Olá, tudo bem? Na palavra de hoje, o poder transformador do amor e da bondade. No livro primeiro de Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5, diz O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não vivemos sozinhos neste mundo, convivemos com pessoas dos mais diversos estilos e características todos os dias. São pessoas que nos querem bem e que nos apoiam, seja qual for a situação. Mas também tem aquelas pessoas que, até mesmo inconscientemente, tentam puxar nossa vida para trás, tentam nos prejudicar ou nos fazer algum mal. E o que fazemos? Nada. Nada no sentido de revidar. Nada no sentido de darmos o troco. Nada no sentido de nos irritarmos. Porque o fazer nada é tudo o que o inimigo não quer. Se ele provoca, é porque quer nossa irritação, o nosso revide. O fazer nada é não nos tornarmos iguais a ele, é sermos superiores, sermos sensatos. Ser sensato é manter o silêncio e ignorar o ato maldoso. É totalmente desnecessária dar uma resposta? Não precisamos provar para o invejoso quem nós somos ou o que fazemos? Ele nem quer saber, nem vai nos ouvir e vamos dar mais combustível para a conversa aumentar. Além de Deus, que de tudo sabe, basta nós sabermos de nós. Não precisamos ficar nos desgastando com quem não nos quer bem. Nossa prioridade deve estar com o que nos torna mais fortes, motivados e felizes, e é o que vai nos fazer crescer como seres humanos. Nossa prioridade não é com inimigos, e sim com boas amizades, aquelas que nos querem bem e felizes, que nos amparam no momento de dor e, principalmente, com as amizades que vibram com as nossas vitórias. A importância deve ser dada para aquelas pessoas que somam em nossas vidas, não para aquelas que diminuem. Quando fazemos isso, nos tornamos mais maduros, a vida fica mais leve, as falácias, as fofocas e as calúnias não nos atingem mais, e as nossas preocupações passam a ser com convivências de paz e harmonia, como o quer o nosso Senhor Deus. Assim pedimos. Senhor Deus, que o amor e a bondade sempre estejam em nossos corações, nos afaste de todo o mal e nos ilumine para uma vida feliz, com paz no coração. Amém. Que Deus te abençoe.